Muito boa tarde a todos. Queria começar por fazer um anúncio aqui do Parlamento, neste que é o último dia desta legislatura. E o anúncio é sobre as eleições europeias que decorrerão daqui a pouco mais de dois meses. Queria confirmar perante o país que o candidato do Chega, cabeça de lista às eleições europeias, será o embaixador António Tanger Correio. Entendi e assim o procurei ao Conselho Nacional do Partido que o embaixador António Tanger Correio tem a experiência, o currículo, a experiência política e o conhecimento do mundo internacional para ser o protagonista do Chega nestas eleições. Nós vamos a estas eleições europeias para vencer. Depois do resultado histórico que alcançámos no dia 10 de março, em Portugal, depois do resultado histórico que tivemos no círculo da imigração, tendo vencido esse círculo, sendo o partido com o maior número de votos, o Chega apresenta-se às eleições europeias de 2024 para as vencer. E por isso informei também o nosso grupo de partidos europeus, o ID, de que o embaixador António Tanger Correio seria esse cabeça de lista para as eleições que se apresentarão em junho e com o objetivo, claro, de poder vencer, de poder evitar uma maioria de centro-esquerda ou do PPE no Parlamento Europeu e de conseguirmos não só ter em Portugal um resultado histórico, mas também de evitar que Ursula von der Leyen renove o seu mandato como Presidente da Comissão Europeia. Encontrei-me este fim de semana com o Presidente da Liga, o Matheus Salvini, tive também contactos com o Presidente do Razão Alemã Nacional francês e da AFD alemã. E há um objetivo hoje, claro, destes partidos, que são dos maiores dos seus países, incluindo o Chega, de procurar evitar uma maioria no Parlamento Europeu que renove o mandato da Sra. Comissária atual, Ursula von der Leyen. E entendi que, nesse âmbito, devíamos promover e lutar para promover uma grande coligação europeia que fosse desde a Hungria até a Lisboa para evitar a renovação desse mandato. Por isso, posso dizer-vos que, a par do cabeça de lista ser o Dr. António Tanger, embaixador com alta experiência, estão a desenvolver-se contactos de que o Chega tem sido um dos principais protagonistas para a possibilidade de um grande grupo europeu ser concorrente a estas eleições europeias, incluindo conservadores, o ID e outros. E isto pode mudar para sempre o panorama das eleições europeias e o panorama do Parlamento Europeu e das maiorias políticas em Bruxelas. É preciso renovar a imigração e lutar contra a imigração ilegal. É preciso lutar firme contra a corrupção. É preciso renovar a democraticidade da União Europeia. e é isso que estamos empenhados. Obrigado. 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 Obrigado.